E agora vamos conversar com a nossa analista econômica, Salete Lemos. Salete, boa noite. O Caged, na segunda-feira, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apresentou o resultado de pesquisa de emprego, mostrando que tivemos um resultado melhor no mês de fevereiro dos últimos cinco anos para a criação de empregos. Hoje, o IBGE, os dados estão aqui, divulgam, divulgam a sua pesquisa, mostrando o contrário, ou seja, que o desemprego aumentou em fevereiro. Tem um descompasso aí, é isso mesmo, Salete? É interessante essa observação, porque, segunda, é uma melhoria no mercado de trabalho, mais emprego, e hoje, o IBGE constatando que, na verdade, o desemprego aumentou. E aí, o que acontece? São metodologias, né? Boa noite, Boris, Amanda, boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. É uma questão de metodologia. O Caged, gente, ele opera da seguinte forma, criação e eliminação de vagas no mercado de trabalho. Se no mês passado nós tivemos mais admissões do que demissões, foi positivo, foi o que o Caged mostrou. Hoje, o IBGE mostrou o contrário, por quê? Com tendências, inclusive, né? O Caged diz que está melhorando e o IBGE que está piorando. Porque o IBGE, ele faz uma análise mais ampla do mercado de trabalho. Ele analisa também as expectativas dos trabalhadores. Por exemplo, aquele cidadão brasileiro que, talvez, como você, desistiu de procurar emprego. Está desempregado, mas desistiu, não acredita mais. Aí você não entra como desempregado, você entra como categoria do desalento. Então, o estudo que o IBGE faz do mercado de trabalho, ele é mais abrangente do que o Caged. O Caged vai lá, criou, eliminou vaga, ponto final. Mas não é só isso, né? A crise econômica que está atrapalhando a recuperação do mercado de trabalho. Nós temos outras questões tão importantes quanto a questão da capacitação dos trabalhadores brasileiros, a questão do compromisso com o trabalho dos trabalhadores brasileiros, o custo, gente, de você pegar um ônibus, sair, metrô, almoço, para você conseguir uma vaga no mercado de trabalho, não é? Enfim, o que ninguém discorda é que faltam vagas no mercado de trabalho para os brasileiros. Outra coisa que ninguém questiona é, vamos melhorar nos próximos meses? Claro, se a reforma da Previdência for aprovada, teremos melhores dias no nosso dia a dia da economia. Sou otimista. É o que todo mundo espera, né? E tem que, os políticos têm que levar a sério, porque é o dever de caso, ponte de partido para o país voltar a crescer. É um compromisso ou não é? É, tem que ser. Obrigada, Salete. Bom fim de semana.